Vamos trazer as notícias do setor policial, inclusive aproveitar aí pra informar que, gente, deve perguntar pro Alfredo daqui a pouco, né, na hora que assim ele se posicionar, essa questão do SAMU, porque os telefones do SAMU estão inoperantes, aí as pessoas acabam confundindo, é a comunicação da base do SAMU com as ambulâncias, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas vamos pras ruas de Três Lagoas com o Alfredo Neto, que chega aí com os destaques do setor policial. Bom dia novamente. Olá, bom dia novamente, Israel. Furto. Bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. Furto é o que vem dando dor de cabeça pra todos, seja pro cidadão de bem, pro comerciante ou para o setor público. Todos saem perdendo por conta dos furtos de cabos elétricos para que usuários de entorpecentes consigam vender o cobre nos ferros velhos que cometem a ilegalidade de comprar esse material sem se atentar para a natureza desse produto e acabam aí contribuindo para que os criminosos dêem prejuízo para a sociedade. A dificuldade do SAMU está sendo, Israel, na comunicação entre a base, a central de regulação e a base onde ficam as ambulâncias, devido à queda de energia por conta da subtração de cabos elétricos da região onde fica a central de regulação. O atendimento 192 continua funcionando, mas essa dificuldade tem causado ali um pouco de problemas entre o atendimento, mas ele está fluindo sem deixar aí a sociedade sem serviço do SAMU. É claro, contribuiu para o caos para os trabalhadores, porque eles precisam ali se redobrar para conseguir manter o contato e assim empenhar as viaturas para fazer o atendimento das ocorrências. Ontem mesmo noticiamos aqui sobre o furto de fios elétricos em um poste ali no bairro Jardim Glória onde a polícia conseguiu flagrar dois homens tentando furtar cabos elétricos de um poste. Infelizmente são furtos e mais furtos que diariamente vêm dando dor de cabeça. E sobre furto, Israel, a gente já fala aí da motocicleta que foi recuperada ontem pelo SIG, Setor de Investigações Gerais. Motocicleta essa é uma Honda NXR Bross que teria sido furtada no sábado à noite no bairro Nossa Senhora Aparecida, ali próximo do Santo Terezinha. Moto que estava em frente da residência da vítima, vítima que contou, que escutou o barulho da moto e assim que saiu para ver o que estava acontecendo, não encontrou mais a moto que estava estacionada na calçada da residência. Depois desses dias, os policiais do SIG descobriu que um menor que tem diversos registros policiais por atos infracionais, como temos que dizer, por delitos de furtos, tráfico de drogas e também roubos estaria de posse dessa motocicleta lá no Cinturão Verde. A polícia civil foi até o local e durante as buscas ali pelo local, os policiais encontraram esse adolescente saindo da residência com a motocicleta furtada. O mesmo foi abordado pelos policiais e confessou que teria furtado a moto, teria guardado a moto e que iria dar um rolê com essa motocicleta ali no bairro Jupiá para poder exibir para a molecada. O mesmo foi levado para a delegacia, aonde foi autuado pelo ato infracional análogo ao furto e vai responder em liberdade na vara da infância e juventude. É claro, os pais tiveram que acompanhar o depoimento desse menor na delegacia e o mesmo saiu pela porta da frente como de praxe Israel nesses casos.